Música Unidade 1, tecnologia, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Música Aula 5.1, conteúdo, gênero textual informativo e gênero textual anedota, ênfase no uso do numeral. Música Habilidade, relembrar o que é numeral e identificar os numerais no contexto do texto. Música Muito boa tarde a todos, alunos, professores, presenciais. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai revisar a nossa aula de ontem. Vamos relembrar sobre o numeral, sobre a poesia. Então vamos lá. Música Então a revisão é sobre o artigo que nós estudamos ontem. Você nota aí que o artigo ele vai acompanhar um substantivo e ele faz, em algum momento ele vai fazer a diferença, né? No texto, como vocês viram lá, no desafio, que foi colocado, né? Dois, esse poema e o outro. E foi retirado o artigo, né? Desse poema. E quando você coloca o artigo diante do substantivo, ele vai determinar esse substantivo. Então, como vocês podem notar no exemplo seguinte, nós temos o artigo feminino e o artigo masculino. Mostrando aí, na cartela seguinte, o anil, o anzol, o azul, a agulha, a água, a linha, a espuma. Então você observa que o artigo, ele vai definir o gênero, né? Masculino ou feminino. Tanto para coisas, quanto para pessoas, para animais. E como nós utilizamos o gênero textual poema, né? Então a gente colocou essas duas coisas juntas. Para mostrar para vocês que os gêneros, as palavras, as classes gramaticais, elas vão estar presentes em todo e qualquer texto. Então o poema, como vocês estudaram ontem, ele é composto de verso, de estrofe, de rimas. O verso é cada linha que compõe uma estrofe. A estrofe, ela é composta de vários versos. E as rimas é aquela sonoridade que fica no final. Geralmente fica, a última palavra fica no final do verso. E aí ela vai fazendo essa combinação de som com a palavra que vem no verso seguinte, ou no terceiro verso, ou no quarto verso. Depende de como o poeta vai escrever esse poema e colocar as rimas. E os pronomes definidos, os artigos definidos, é o ó, o á, o ós e o ás, no singular e no plural, não é? Os indefinidos, um, uma, uns e umas, os quais vão indefinir uma coisa, uma pessoa, um lugar, um objeto. Como vocês podem ver agora, os artigos definem também o singular e o plural das palavras. Como eu já mostrei para vocês, um homem, uns homens, uma jovem, umas jovens. O homem da lei, os homens da lei. Então, observem que o artigo, ele vai acompanhar a mudança que acontece no substantivo. Se o substantivo está no singular, o artigo vai também ficar no singular. Então, lembre-se sempre que o artigo, ele vem antes de um substantivo. E se o substantivo muda, o artigo também vai mudar. Tá certo? Então, vamos agora para o momento do nosso desafio. Muito bem. Então, de acordo com essas imagens que você está vendo aí, né? Tem a ver com os números? Será que essas imagens, você imagina que tem alguma coisa a ver com os numerais? Com os números? Então, essa atividade, vocês irão responder lá no final do desafio. Aliás, lá no final da nossa aula, quando a gente já tiver para encerrar. Vocês vão explicar para nós, né? Esse desafio. Tá bom? Então, vamos agora dar início à nossa aula. Bom, hoje nós vamos estudar sobre o texto informativo, o gênero textual notícia, que ele tem essa característica, essa função de informar. E dentro das características da notícia, nós vamos ter aí algumas perguntas, alguns elementos que vão definir essa notícia. Então, em primeiro momento, o que vai ter nessa notícia? Vai ter o que, que é o acontecimento, né? A coisa. O quando, que é o tempo em que aconteceu esse fato. E onde, né? Que é a localização, o local onde ocorreu. Lembrando que a notícia, ela é um fato, né? Que acontece na realidade. Então, é algo real, né? Que aconteceu. Então, essas três perguntas, elas são fundamentais para se constituir uma notícia, tá? E o objetivo principal dele é informar sobre um acontecimento. Ele pode ser curto, né? Geralmente, ele vai ser um texto mais curto. E com uma linguagem bem objetiva, né? Para que, para quem é a pessoa que vai ler o texto, vai entender perfeitamente que fato, que acontecimento, né? Aconteceu em um determinado local e momento, não é? Então, vamos ver um exemplo de como se configura uma notícia? Vejam que essa notícia é aqui da nossa região, tá? Manaus terá tarifa de ônibus mais cara da região norte. Então, essa notícia, ela foi retirada esse ano, né? Tirei lá da internet. E já faz uns dias, né? Que essa informação aconteceu, esse fato aconteceu. Então, notem que... É... Iniciando aí a leitura do texto, a gente vai perceber qual é o assunto, né? Do que que se trata? Manaus terá a tarifa do sistema de transporte coletivo mais cara da região norte, do país, a partir deste sábado, quando passa a vigorar o valor de R$ 3,80. O reajuste é de 26,6% em relação à tarifa de R$ 3,00, que era praticada desde 2015. Então, nesse primeiro momento, o que que você percebe aí, né? Vamos perguntar, vamos responder a primeira pergunta, que é o quê? Né? Então, o que que é, do que que se trata essa notícia? Né? Então, ela tá tratando de quê? Da tarifa de ônibus, né? Onde aconteceu isso? Onde foi que aconteceu o aumento dessa tarifa? Foi na cidade de Manaus, né? Porque já tá dizendo aí no início do texto, Manaus. Então, aí a gente responde a segunda questão, que é o onde, né? O local. E a outra pergunta é... O quê, onde e... O porquê, né? Porquê não, né? Então, vamos ver. Continuar a notícia. Já que nós estamos tratando também de numerais, então você vai notar que há vários numerais nesse texto. Não é verdade? Então, acompanhe a leitura. Quando as empresas contavam com uma frota de 1,5 mil ônibus, uma quantidade que permanece inalterada até os dias de hoje, a população não viu nenhuma melhoria na prestação de serviço e reclama do novo aumento. Também pudera, com reajuste de 26,6%, o rombo no orçamento do trabalhador que usa o transporte público em 5 dias na semana para ir ao trabalho passará de R$ 120,00 para R$ 152,00. Ou seja, R$ 32,00 a mais por mês. Com este valor, ele poderia comprar 7 kg de frango, ou 4 kg de tambaqui, ou ainda 8,5 kg de cenoura ou batata no supermercado da cidade. Então, vejam que aí, nesse texto, você vai observar vários numerais, né? Uma frota de 1,5 mil, 26,6% é o numeral, o valor de R$ 120,00, né? O valor de R$ 120,00 para R$ 152,00, R$ 32,00 por mês. Então, aos poucos, você vai observando que os numerais estão presentes nesse texto. Pode não ser muita coisa, mas para quem ganha um salário mínimo faz a diferença. Então, deu para vocês perceberem que o numeral, ele pode estar presente de maneiras variadas em um texto. Como nós vamos trabalhar, estamos trabalhando as duas coisas juntas, né? O numeral juntamente com o gênero textual, com o texto em si. Então, por isso que a gente trouxe nesse formato, né? De mostrar para vocês que o numeral, ele vai fazer parte dos textos, né? E não só lá dos cálculos matemáticos, né? Ele vai também estar presente nos textos de maneira geral. E mostrando para vocês as características da notícia, né? Quais são as características fundamentais, né? Com certeza, vocês já estudaram esse assunto lá no ensino fundamental, né? Já que ele é um gênero textual. E lembrando sempre das características da notícia, né? O que, quando e o onde, né? Como mostrei para vocês lá. O que está se trabalhando nessa notícia? O aumento da tarifa de ônibus. Quando aconteceu isso? Na verdade, eu não coloquei a data, né? Mas, já faz um tempinho que isso aconteceu. E onde aconteceu? Qual foi o local? No caso, aí foi aqui na cidade de Manaus. Ele é um texto informativo, porque ele dá uma informação. Ele é um texto mais curto, né? Não é muito longo. E a linguagem dele é objetiva. Porque as pessoas que vão ler esse texto, elas vão compreender facilmente do que se trata, né? A linguagem desse tipo de texto, desse gênero textual, tem que ser bastante clara, né? Porque você está dando uma informação real. Do que está ocorrendo na realidade. Então, nós temos aí os numerais. Vamos relembrar a classe dos numerais. O numeral é a palavra que expressa a quantidade exata dos seres, ou a posição que eles ocupam em determinada ordem ou sequência. Como vocês já estudaram essa parte dos numerais lá no ensino fundamental. E agora a gente vai rever esse mesmo assunto. Então, vejam exemplos aí de numeral. Então, levar energia elétrica para milhões de brasileiros é tão importante quanto. Então, vejam que a gente usou a palavra milhões ali. Essa palavra, ela vai ter um sentido de número, não é? Apesar de não estar descrito o número exato, mas ele indica uma quantidade bem grande, né? E a preocupação com o meio ambiente está em primeiro lugar. Primeiro também tem sentido de numeral. Se eu transformasse a palavra primeiro em um numerozinho com aquele símbolozinho bem próximo dele, que fica na parte superior, você vai entender que é um numeral ordinal, né? Como a gente já já vai conhecer. Então, as formas como os numerais vão se apresentar serão diversas, né? Então, vamos conhecer a classificação desses numerais. Nós temos aí, ó, os cardinais, quando eles adjetivam, dando uma quantidade de pessoas, né? Ou de coisas. Então, veja aí, ó, 200 pessoas se manifestaram. Então, vejam que 200 está escrito aí em palavras, né? Mas se eu quiser transformar em numeral isso aí, como é que fica, né? Você vai colocar o 2 e os dois zeros, né? E como na língua portuguesa, e quando se tratar de textos de notícia, por exemplo, a maioria dos textos serão escritos assim, em forma de palavras, não é? Por extenso mesmo. E se a gente for transformar para um numeral cardinal, ele vai estar em forma de número mesmo, certo? Então, ele vai dar a sequência de números, né? Na sequência que a gente conhece 1, né? 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Quando a gente vai tratar dos numerais na forma ordinal, que é aquela forma que a gente dá uma sequência, né? Dos fatos ocorridos ou não, vai ser em forma de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Essa é a forma que ele vai se apresentar. Porém, aí no texto, como vocês estão vendo, quem chega primeiro consegue comprar os ingressos. Então, vejam que primeiro, ele está escrito por extenso, né? Em forma de palavra e não de numeral. Mas se eu quiser colocar lá o número primeiro, com o numerozinho lá, ele vai indicar primeiro. Então, ele vai seguir o quê? Uma ordem, né? A ordem de fatos que ocorrem. Se for, por exemplo, da classificação de um prêmio, por exemplo, de pessoas que ganham, está participando de um jogo de futebol ou de qualquer outro jogo e vai ter lá os classificados, né? O primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar e assim sucessivamente. Então, o numeral ordinal vai estar ali presente, né? Nessa forma de sequência de um fato que ocorreu e aí você classifica essa ordem. Então, vai seguir primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e assim vai até infinitamente. Os multiplicativos, eles vão se relacionar a um conjunto de seres ou objetos, né? Dando-lhes uma característica de múltiplos, de muitos, né? Então, quando eu uso o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, então, essas palavras, elas vão indicar os multiplicativos, aqueles que dão sentido de multiplicidade, de muitos, de vários, né? Então, ele vai estar nessa forma de dobro, de triplo, de quádruplo, de quíntuplo e assim sucessivamente, né? Vão acontecer aí. Ele vai ter esse sentido de múltiplos, de muitos, de vários. E vai ser indicado por essas palavras, né? O dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim sucessivamente. Já os fracionários, eles vão estar relacionados aí a uma parte de um todo, né? Ou seja, eu tenho uma coisa maior, né? E aí você vai, vai repartir, né? Metade do que tínhamos, né? Ganhamos por sorte. Então, vejam aí que eu tenho a imagem de uma pizza, a imagem de um bolo. e você nota que para cada um desses, dessa coisa, desse alimento, você pode fracionar, né? Você pode recortar e fazer dele em partes. Então, quando a gente está estudando matemática, por exemplo, a gente estuda como forma de numeral mesmo, né? Um terço, um quarto, um quinto, né? E às vezes a gente demora a compreender isso. Por quê? Porque eu tenho um todo, né? Eu tenho aí a pizza e o todo dela vai corresponder, por exemplo, a um. E a parte que foi retirada é, por exemplo, um terço. Então, eu vou tirar três partes desse todo, três partes desse um, né? Então, quando a gente olha para fazer essa interpretação, já usando a questão da língua portuguesa, a gente consegue enxergar melhor essa parte, né? Porque quando você tem um numeral em si, os numerais, eles são muito, tem um sentido muito abstrato. E que às vezes a gente demora a enxergar. Mas quando você coloca, por exemplo, a pizza que você está vendo aí, se eu tirar uma parte desse todo, vai ficar faltando aí e você vai notar que ainda sobraram outras partes que vão formar esse todo. Então, se eu tiro, por exemplo, duas partes, vai ficar um, vai ficar meio, né? Um sobre dois. Por quê? Porque eu tirei uma parte, eu tirei duas partes e o todo continua ali, né? Da mesma forma, o bolo, quando você retira uma parte, uma fatia ou duas, vai ficar faltando ali aquela parte e você vai começar a compreender melhor quando você retira essa parte de um todo que está ali colocado. Então, os números fracionários, eles vão se apresentar dessa forma, dessa maneira, né? De você ter sempre uma parte só, um pedaço. Ok? E os coletivos, eles vão indicar aí um conjunto de coisas, né? Centenas, dúzia, dezena, a década, milheiro, porque cada um desses representa uma quantidade de número muito grande, por exemplo, uma centena é cem, né? Uma dúzia representa o quê? Doze coisas, né? Doze elementos de uma mesma coisa. E uma dezena representa dez. Pode ser uma dezena, pode ser dez anos, pode ser vinte anos. Aliás, uma dezena significa dez. Então, se eu digo, eu tenho uma dezena de anos, então, eu vou ter o quê? Dez anos, não é? Uma década representa cem anos. Então, a palavra década vai representar cem anos, tem o significado de cem anos. E milheiro? Milheiro significa que você tem mil coisas, mil objetos. Então, para cada um desses elementos, a gente conhece, por exemplo, o milheiro, a gente conhece como milheiro de tijolos, né? Década representa também representa uma quantidade de tempo muito grande, não é? Uma dezena também. Então, para cada um dessas palavras, elas vão representar um número, né? O sentido dela tem um sentido numeral. Agora, a palavra zero e ambos são considerados como numerais. Porém, quando ele está no contexto, ele vai também representar um pode ser um substantivo, né? Ele vai ter esse sentido numeral e, dependendo do contexto que ele vai estar, ele pode ser considerado como um numeral por causa do sentido que ele representa, né? Ambos, por exemplo, significam dois, né? Então, por isso que ele, semanticamente, ele vai representar esse sentido. mais um exemplo aí entre um artigo numeral. Um artigo, ele indica a indefinição, né? Do substantivo e o um, um numeral indica a quantidade do substantivo. Então, vejam que um, a palavra um, ele vai indicar aí um artigo, um artigo indefinido, né? Como nós estudamos na aula de ontem. Ele vai indefinir um determinado objeto, coisa, pessoa, né? Porque você, de fato, não conhece, não sabe exatamente o que é. Por isso, dessa indefinição. Então, agora, o um numeral, ele vai indicar uma quantidade, né? Do substantivo. Então, dependendo desse contexto em que esse artigo estiver, ele vai indicar se ele vai ser um artigo ou numeral. Então, vamos ver o exemplo. No parque de diversões, um garoto, havia um garoto desconhecido. Então, vejam que aqui, o um, ele é um artigo, né? E se eu quiser, ele vai indicar um artigo, porque ele está indefinindo aí, né? O garoto. Eu não sei quem é essa pessoa, né? Então, eu tenho um artigo indefinido. Na segunda, precisa de apenas um motivo para entender o que aconteceu. Então, vejam aí que essa palavra um, ele não é mais um artigo indefinido. Ele já passa a ser um numeral, porque aí eu posso fazer uma espécie de contagem também, né? Um motivo, dois motivos, três motivos. Então, aí, ele já vai ser um numeral, ele não vai mais ser um artigo indefinido, certo? Seguindo para a flexão dos numerais, que eles podem ir para o singular ou para o plural, né? Alguns vão variar em gênero e número. Então, por exemplo, dois, ele pode variar em duas, né? Ele passou do gênero masculino para o gênero feminino. Então, depende do contexto da palavra. Se ele estiver perto de um substantivo feminino, ele vai para o feminino. Se ele estiver próximo de uma palavra que esteja no masculino, ele também irá flexionar, ele irá mudar, né? Para o masculino. E o segundo, a palavra segundo, né? Que é o numeral ordinal, também vai acontecer a mesma coisa, né? Pode ser segundo, pode ser segunda. Dependendo do contexto, dependendo da palavra que estiver próxima dele, ele irá flexionar, ele irá variar, né? Nesses dois gêneros e também pode ser no número também, na quantidade, né? Singular ou plural. Com funções adjetivas são variáveis. Então, vejam que quando ele está próximo aí de um adjetivo, aí ele vai ter também as suas variações. Ficou em coma por tomar doses triplas de veneno. Então, observe aí que triplas é o numeral multiplicativo, né? E aí, ele está no feminino por causa da palavra doses que está próxima dele, é um substantivo. Então, ele vai flexionar e ele mudou, né? E, ao mesmo tempo, ele vai ter um sentido de adjetivo. Por que ele vai ter um sentido de adjetivo? porque a palavra doses é um substantivo e a palavra triplas está qualificando a palavra doses, né? Se ele tivesse dito apenas, ficou em coma por tomar doses de veneno, a palavra doses seria apenas um substantivo, né? Mas, como ele quis qualificar, ele quis dar uma característica dessa dose, então, ele usou a palavra triplas. Então, observem que a língua portuguesa, as palavras em si, elas têm sentidos e, dependendo do contexto que essa palavra está, ela vai mudar, ela vai ter um sentido ali naquele contexto. Então, eu estou dizendo que são doses triplas, a palavra triplas, ela indica o numeral e, ao mesmo tempo, ela tem uma função de adjetivo, ela denota esse sentido de adjetivo, porque ele está dando uma característica dessa dose, correto? E aí, os numerais fracionários também vão estar lá nas horas, né? É meio-dia e meia, não é assim que a gente fala? Quando é, quando o relógio está lá 12 e 30, não é isso? Então, isso, se a gente for olhar pelo lado do numeral fracionário, ele vai ser indicado dessa forma, é meio-dia e meia-hora, falando em língua portuguesa. Se for numeral, como é que vai ser? 12 e 30, não é isso? Então, essa forma de numeral também a gente considera como sendo numeral fracionário, porque a hora está fracionada, não é? É uma parte só do dia, né? Então, essa é a nossa língua portuguesa, cheia de sentidos, cheia de nuances, né? Cheia de tantas coisas interessantes. A sua aula continua no próximo vídeo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri